Bom, então vamos ver aqui no resumo as etapas. Então, o fármaco no local da administração. Então, vamos supor que eu ingeri via oral, eu tomei o comprimido, certo? O local de absorção vai ser aonde? O intestino, mucosa intestinal. E o que é mesmo a absorção? É quando esse fármaco passa da luz do intestino para a corrente sanguínea. Então, essa é a primeira etapa que é a absorção. Depois que foi absorvido, ou seja, depois que ele já caiu na circulação sanguínea, ele é distribuído através da circulação sanguínea para todos os nossos tecidos. Foi distribuído, ele fez o seu objetivo, ele realizou o seu objetivo, ele passa por uma biotransformação, como se fosse o preparo dele para, então, ele ser eliminado, a excreção. E aí, nessa excreção, ele pode ser eliminado, o mais comum, é pela urina, mas ele também pode ser eliminado pela bilha, lágrima, leite, saliva, suor e fezes. Por isso que quando a puérpera está amamentando, né, alguns medicamentos ela não pode fazer uso, porque vai para o bebê. E o que é, então, o local de ação? O local de ação dos medicamentos, que é também chamado de alvo molecular, o receptor, eles fazem com que uma série de medicamentos desencadeiem a sua ação farmacológica. Então, é o local onde esse medicamento vai atuar, vai agir. E qual que é o mecanismo de ação? Os medicamentos, eles têm a capacidade de aumentar ou diminuir as funções já existentes no corpo. Então, eles podem causar um estímulo ou uma inibição de processos fisiológicos, né, através dos seus mecanismos de ação. Então, quando a gente ingere um medicamento, a gente está querendo ou estimular alguma coisa no nosso organismo, ou inibir, certo? E essa ação, ela pode ser uma ação local. Então, a medicação que a gente já viu também lá na primeira aula, a medicação ela age no local onde ela é administrada. A gente tem, como exemplo, pomadas, colírios, né, cremes. Ou ela pode ter uma ação sistêmica. É quando essa medicação, ela é absorvida, então ela cai na corrente sanguínea. E aí, então, através da corrente sanguínea, ela vai até o local desejado, para que ela seja, realize a atuação. Um exemplo é o antibiótico, os injetáveis também. Ação de uma droga. O que é a ação de uma droga? É a combinação inicial da droga com o receptor. Então, é quando eles se combinam, eles se identificam, tá? Quando ela está se ligando ao receptor. E o efeito de uma droga? Refere-se à alteração que essa droga, essa medicação vai fazer. Uma alteração biológica, da função biológica, né, naquele tecido. Efeito terapêutico, né? Ele dá-se por meio do índice terapêutico, né, que é definido pela relação entre a dose tóxica em metade da população e a dose eficaz ou clinicamente desejada. Então, o efeito terapêutico é quanto que eu preciso daquele medicamento para que ele tenha o efeito desejado, para que ele consiga tratar aquela sintomatologia. E meia-vida do medicamento, o que seria isso, né? Representa o tempo gasto para que essa concentração plasmática, né, a quantidade do medicamento no organismo se reduza pela metade. Então, quando a gente ingere o medicamento, ele tem um tempo de ação no nosso organismo. A gente chama de meia-vida, é quando esse medicamento, a funcionabilidade desse medicamento, o poder de ação dele está pela metade, tá? E a interpretação da meia-vida constitui um dado importante para o conhecimento dos efeitos terapêuticos ou tóxicos, né? A gente fala que o medicamento, ele é tóxico quando ele é ingerido em altas concentrações. Então, uma concentração excessiva, né, desnecessária para o meu corpo. Então, ele vai causar uma toxicidade. Se eu acabo consumindo o medicamento na dose certa, quando eu falo dose, a concentração do fármaco e o volume certo, eu tenho uma ação terapêutica, eu tenho o resultado esperado, certo? Então, olha lá, né? A droga, aqui tem alguns exemplos, ó. A droga na sua forma farmacêutica, né, ela passa por uma dissolução, degradação, difusão, né? As drogas em solução, disponíveis para absorção, ocorre, então, a absorção, certo? Efeito de primeira passagem, a droga na circulação, a administração de outras drogas, alimentos, o efeito físico-químico. Então, na verdade, o que esse slide está falando é que quando a gente ingere uma droga e ela passa pelo processo de absorção, de distribuição, pra quê? Pra ter um efeito fisiológico, pra ela atingir aquele tecido-alvo e acabar solucionando ou tratando determinada sintomatologia antes que ela seja eliminada.